Beleza, e aí? Enfim, a cena atualizou aqui, tá? O update de Páscoa, tá? Infeliz Páscoa aí, atrasado, né? Mas enfim, ó. Antes só tinha essas duas skins aqui, eles adicionaram mais, ainda bem, porque tava uma merda. Esse é o seu update de Páscoa, ó. Como cê tá vendo? Aqui tão as recompensas. É, esse aqui é o mais cagadinho, mas o resto vale a pena, tá? Eu peguei algumas coisas, por exemplo, aqui eu peguei essa skin do Dominus e peguei essa bruxa aí, essa vampira. Peguei essa faca aqui também, aqui eu peguei essa faca, esse calencard e eu acho que isso foi, né? Então eu vou dar mais tempo pra vocês, ó. Eu, mano, eu gostei muito dessa faca egg aqui, então bora tá jogando só com o skin do update que teve, né? Só com coisa do update, né? Ó, deixa eu mostrar outra faca também, ó. Essa daqui, ó. Mas eu, mano, a do ovo é a melhor, cara. A do ovo, muito boa, muito boa. Agora eu vou equipar o Dominus, cara. Esse Dominus aqui é muito rápido, muito complicado de pegar. Pra mim também não foi, né? Tive que abrir uns 5 eggs aí. E olha pra vocês terem ideia quanta vampira eu peguei, ó. Daquele ovo lá, cadê, cadê? Hum, sei lá, sei lá onde tá aquela vampira. Gente, vamos tá jogando aqui agora com essa nova skin, né? Vem comprando lá em cima. Vem comprando lá em cima. O que? Ah, tem que matar o cara na face. Isso, matei com egg. Ah, mano. Ah, tá, mano. Pra esse cara não iria mover o trago. Mano, o que que é isso que eu ganhei, mano? Que eu não sei, mano. Nossa, parece isso. Ah, não. Concurso é uma amiga. Odeio esse modo, cara. Mas vamos nessa, vamos lá. Isso, pelo menos o cara matou. Não, o cara vai ganhar a vez. Tá, achei. Nossa. Nossa, só mais um aqui pro cara ver. Não, 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 não. Olha o comeback. Arremontada lá, arremontada. Isso. Vai. Não, 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 não. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Nice headshot. Good shot, mate. You've got his head. Tchau, tchau.